E agora, para as minhas companheiras de climatério, menopausa ou pós-menopausa, gente, eu não vou deixar vocês sozinhas, porque eu me senti sozinha, eu me senti completamente sozinha, quando eu entrei nesse período sem saber absolutamente nada. Na verdade, eu comecei a sentir mesmo por conta dos fogachos. Com 48 anos, eu estava em Campos do Jordão comemorando o aniversário do meu marido. Era noite, estava menos 4, acho que era isso que estava, estava frio, do jeitinho que eu gosto, adoro frio. E agora mais ainda, eu toda encapotada, sentindo frio, de repente subiu um calor de vontade de ficar ali sem roupa. Eu não entendi aquilo. E por algumas vezes, isso aconteceu lá. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Que calor é esse que vai subindo aqui, que vem aqui da impressão que a gente quer jogar a roupa fora. Então, ao longo da semana, esses calorões continuaram. Vez ou outra do dia, esses calorões. Falei, mas o que é isso? E então, eu fui buscar. E só então, eu descobri. Por conta da idade, por conta da fase. E então, eu fui ver a quantidade de sintomas do climatério. E dentre esses sintomas, eu já estava sentindo alguns. Mas nunca passou na minha cabeça a menopausa, porque eu nunca ouvi nenhuma das minhas amigas. Eu nunca ouvi a minha mãe falando sobre isso. Coitada, nem deve entender. Passou por todo esse processo sem saber. Que processo difícil. E hoje, quando eu vejo o que acontece com mulheres, a primeira coisa que eu presto atenção é na idade. Geralmente, algumas situações difíceis acontecem com mulheres a partir dos 40 anos. Por isso que eu falo que dos 35 em diante, desperta para a vida, se cuida. Se estiver acima do peso, baixa esse peso. Não é nem questão de estética, mas acabou essa história de estética. Nessa fase, é saúde. E tudo isso por conta dos nossos hormônios. Então, se você já está acima do peso como eu, que era magra, tamanho 40, eu estava vestindo. E eu fui para o 46, e eu aumentei muito. 15 quilos, principalmente na fase que eu estava fazendo os bolos aqui. Na pandemia que eu aprendi a fazer bolos, eu já contei aqui. Gente, imagina você passando pelo climatério sem saber. Você faz exames, exame não dá nada. Na sua cabeça que não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, gente, padece. Quem não tem conhecimento e quem não quer o conhecimento, padece e vai padecer. Eu vejo pessoas nessa faixa etária falando para mim, mas os meus exames estão incríveis, não deu nada. Não deu nada? Tudo bem que não deu nada. Mas você está relatando ansiedade extrema. Dores de cabeça que você não tem explicação. Pressão alta que antes não tinha. Dor nisso e dor naquilo. Constipação. Que inclusive da constipação, gente, foi um dos sintomas também que antes era certinho. Lá vem. Ficava semana sem fazer. E quando fazia, era aquela dor, aquele sofrimento seco. Por mais água. E olha que eu bebo 3 litros de água por dia, no mínimo. Padeci. Olha. Mamão com as sementes. Sim, as sementes. Eu aprendi a minha vida inteira a jogar as sementes do mamão fora. Quando a gente não tem conhecimento, a gente padece. A gente padece. As sementes do mamão, gente, elas são ricas em fibras. Elas têm fitoestrógenos, eles vão regulando os nossos hormônios. As fibras, gente, vocês não têm noção. Além de fazer uma limpeza de parasitas no nosso corpo. Eu dei pra minha filha que tava com esse problema. Gente, show de bola. O intestino, se você comer as sementes do mamão e o intestino não regular, então tem alguma coisa a mais que tá prejudicando. Porque eu estava comendo o mamão, como eu sempre comi, e nada acontecia. Quando eu ouvi uma nutricionista falando dos benefícios do mamão, das sementes do mamão, eu falei, meu Deus, sementes do mamão? Será que isso procede? Fui atrás das informações, achei inúmeros fatores benéficos das sementes do mamão. Claro que você não vai comer em excesso, porque pode dar uma digestão. Mas, porque tudo em excesso faz mal. Mas coloca as sementes de mamão a partir de agora, se você tem constipação, ou se você tá nessa fase de climatério, porque esse é um dos sintomas. Depois você volta aqui e me diz, se você falar que não resolveu nada, então o seu problema é outra coisa por trás. Se for a constipação do climatério, da menopausa, as sementes do mamão vão te ajudar muito. O seu organismo vai ficar feliz. Ela tem cálcio, magnésio, vitamina C, esses fitoestrógenos, as fibras. Gente do céu, Deus é perfeito em tudo que faz. Não é à toa que ele colocou esse monte de sementinha dentro do mamão. Era pra que nós comêssemos. Aquela quantidade pra ser dividida pra família, pra todo mundo se beneficiar. O que que ensinaram pra gente jogá-la fora, meu Deus? Você inclua ela na sua alimentação a partir de agora e depois você volta a me falar, eu não vou deixar vocês sozinhas assim como eu me senti sozinha. É uma fase desafiadora que a mulher fica perdida. Eu só me atentei aos outros sintomas que eu estava tendo por conta desses fogachos, porque não tem cristão que aguente. Mas eu já vinha tendo outros e eu não tinha percebido. Inclusive a oscilação de aumento de peso. Gente, a gente aumenta o peso assim, ó, só bebendo água. É algo incrível. Eu ficava, mas eu tô me exercitando. Gente, eu tava andando, eu tava fazendo um monte de coisa e não abaixava um grama. Eu tive que mexer em toda a minha alimentação pra poder passar por essa fase. E eu espero passar por ela inteira assim como eu tô passando agora de forma tranquila. Mas porque eu estou buscando orientação. E tudo que tá contribuindo comigo eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu não posso, se eu tenho uma informação, eu não posso nem imaginar que alguém vai passar pelo que eu passei. Eu posso informar e não vou falar. Eu vou passar pra vocês tudo que me fez bem. Sementes de mamão, inclua a partir de agora. Dentre outras sementes que eu não fico sem. Mas eu vou falando ao longo dos dias, porque senão fica muita coisa aqui. Mas essa daqui, pra intestino, gente, olha, a osteoporose, que é outro sintoma, tá vendo? Você ouve falar mulheres osteoporose, quantos anos elas têm? Hoje em dia eu falo, olha isso, ela tá com osteoporose, com osteopenia, ela tá com fibromialgia, meu Deus, tudo porque lá atrás faltou informação. Porque esses benditos desses hormônios, eles diminuem, eles vão parando de trabalhar. Só que tem, Deus deixou tudo na natureza, que pode estimulá-los de forma natural. Se precisar fazer modulação, aí você faz. Mas se você conseguir, porque tem pessoas que não podem passar pela modulação, ou pelo financeiro, porque é muito caro e é uma coisa que é pro resto da vida, ou porque o organismo não aceita. Mesmo sendo o bio idêntico, o organismo não aceita. Então, se Deus deixou tudo na natureza pra nossa saúde, falta conhecimento. E se falta conhecimento, cabe a nós buscar esse conhecimento. Depois que eu descobri a semente de mamão, ele nunca mais faltou aqui em casa. Eu sou hoje um reloginho, sai bonitinho, na cor bonitinha. Olha, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu peço sabedoria a ele, e sempre que eu pergunto alguma coisa, chega alguém com a informação que eu requeiro. Como essa nutricionista. E aí eu fui buscar, gente, é muita coisa. Olha, saúde dos ossos, cálcio, magnésio, o magnésio que ele atua em mais de 300 funções do nosso corpo. A gente não pode ficar sem o magnésio nessa fase, principalmente. Então, o magnésio, vitamina C pra nossa imunidade. Gente, isso daí é incrível. As fibras pro nosso intestino limpar aí esses parasitas do mal que ficam aqui, bota eles pra fora. Então, começa a fazer uso e volta aqui pra me contar. Eu vou amar saber que você experimentou. E como é que come elas? Você pode mastigar. Eu, na verdade, não gosto de mastigar. Eu como inteira. Você pode triturar, colocar em iogurte, colocar em cima de uma fruta. Eu como assim. Eu engulo elas inteiras. Eu amo, tô apaixonada e já tem mais de seis meses que eu tô fazendo isso diariamente. Gente, é show. Experimenta.